Olá, seja muito bem-vindo ao sétimo vídeo da nossa série Angular e React. E neste vídeo nós vamos aprender como que o projeto React é estruturado. Aqui eu tenho a minha aplicação React em execução, aquela que foi criada previamente. Então tenha certeza de estar com a sua também em execução. E vamos abrir o nosso código fonte no nosso editor. Então aqui no nosso editor eu estou usando o Atom, mas você pode usar o editor de sua preferência. E eu tenho aqui o nosso React Mapas. Então a primeira impressão é que você claramente percebe que o React é mais compacto. Ele tem menos arquivos, menos configuração do que o Angular. Então ele passa essa impressão, ele é mais simples nesse quesito. Então vamos começar aqui a ver esses arquivos. O React também vem configurado assim como o Angular. Com esse ponto git, ele já está preparado para ser versionado com o git. Ele possui a pasta NodeModules, que é onde estão as dependências do projeto, geradas através do package.json. Depois ele apresenta esse diretório chamado public. E aqui são recursos, são, como o próprio nome diz, são os arquivos públicos da aplicação. Então ele tem um favicon, que é aquele ícone que aparece no navegador, na aba. Ele também tem um arquivo index.html, assim como o Angular, que vai ser a porta de entrada, o arquivo que será carregado quando a aplicação for executada. Ele já vem mais bem configurado do que o index do Angular. Então ele já, o React, ele por padrão, ele se preocupa em adicionar algumas metas para se adaptar melhor a dispositivos mobiles. Ele tem um pouco mais de cuidado quanto a isso. Até para criar um ícone que vai ser executado melhor em dispositivos da Apple, ou um arquivo de manifesto, ele tem algumas descrições aqui. Mas, no final das contas, ele também tem um elemento HTML, que é onde a aplicação será renderizada. Então aqui onde nós temos esse div id igual a root, é onde os componentes do React serão renderizados. No Angular, era uma tag que o Angular cria exclusiva. No caso do React, é uma div com um id, que é onde o código será inserido. Então é um arquivo que você não precisa mexer, mas é o nosso arquivo de entrada. Depois ele adiciona aqui alguns logos, que são exatamente os logos que nós vemos na tela, que a qualquer momento podem ser removidos. E esses arquivos de manifesto e o robots, que é mais para instruir os buscadores sobre o seu projeto. Após isso, nós temos o diretório source, nós iremos olhar em instantes, mas antes disso vamos olhar esses outros quatro arquivos. Primeiramente, .gitignore, utilizado pelo git para ignorar arquivos desnecessários. .gitignore, utilizado pelo git para o nosso projeto. Aquela dupla package, package, .lock, que é onde tem as dependências do nosso projeto. E alguns scripts para execução, como inicialização, build para versão de produção, executar testes e remover a aplicação. E alguns outros recursos. Um arquivo também que nós não precisaremos alterar. E o readme com, simplesmente, informações e descrição do projeto. Agora, se nós poderemos focar aqui no nosso service. Então, ao contrário do Angular, que é modularizado, e os componentes possuem aqueles quatro arquivos padrões, o CSS, o HTML, o arquivo de teste, o arquivo com o código fonte, no qual ele isola o HTML do código, o React tem uma característica diferente. O React não possui um arquivo HTML. Na verdade, ele possui somente o arquivo JavaScript, no qual você tem o HTML dentro do seu arquivo JavaScript. Portanto, nós não veremos, em uma estrutura de componentes do React, que ele também trabalha com esse conceito de componentes, até mais forte do que o Angular, nós não veremos um arquivo HTML, pois o HTML estará junto com o arquivo de JavaScript. Portanto, aqui onde nós vemos esses três primeiros arquivos, app.css, app.js e app.test, nós temos a definição de um componente no React. Então, obviamente, o app.css, são CSS que serão aplicados a nível do componente, e nós temos o app.jss e o app.test. Então, esse app.js é o código do componente em si, e o app.test, ele representa aqui o teste unitário do componente acima. E abrindo aqui esse app.jss, essa é a cara do arquivo. Então, o React, na última versão, ele utiliza recursos de hooks, no qual ele não utiliza mais o conceito de classes para criar componentes, e tudo são funções. Então, a definição de um componente React é justamente criar uma função que retorna um HTML. E é basicamente isso, a estrutura básica. Então, cria essa função, essa função deve retornar um HTML, que será renderizado na tela, e nós fazemos a exportação desse app, que ele gerará o componente, a tag HTML. Ele faz a importação do arquivo CSS, e todo componente deve começar com esse import React from React. E é somente isso. O componente, o código dele, está implementado. Então, ele é mais direto e simples do que o ângulo. E isso pode ter uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que ele fica mais centralizado, tudo junto, mais simples, fácil de identificar. Porém, pode ser um pouco confuso, dependendo da estrutura da sua aplicação, pois você tem que tomar um certo cuidado para conseguir desmembrar ou criar múltiplos componentes, cada um isolando uma determinada funcionalidade para não ter um componente só com um HTML muito extenso, que deixaria a tua aplicação muito confusa. O Angular, ele consegue isolar mais, tendo essa diferenciação de o código do TypeScript com o HTML e arquivos separados. Então, essa é uma das primeiras grandes diferenças entre os dois frameworks. Depois disso, nós temos esse index.css e o index.js, que é o componente que inicializa, nem daria para chamar esse index de componente, ele não é um componente, ele é um arquivo que vai ser chamado quando a aplicação for carregada e ele vai simplesmente renderizar a aplicação. Então, você pode ver que ele faz o uso desse React DOM, que é o renderizador do React. Ele importa aqui o componente app, que está aqui em cima, e ele faz a renderização. Então, você repara que ele chama o React DOM.render, passando aqui o app, e ele passa a id do componente onde ele será renderizado. Então, se você se recordar, esse root é o id daquela div que está presente no index.html, e é lá que ele será renderizado. E um outro recurso legal do React é que, por padrão, ele já vem configurado com esse recurso de PWA, que permite fazer cache e executar aplicação em dispositivos móveis, como se ela fosse um aplicativo mesmo de celular, mas, por padrão, ele vem aqui desabilitado. Mas, bastaria substituir, como ele mesmo diz aqui, anregister para register, e você teria a sua aplicação já pronta para executar no formato de PWA. Depois, nós temos esse logo, que está no formato SVG, por isso que ali é esse monte de informações aqui, que é aquele logo exibido na tela. E o Service Work, que é exatamente a configuração desse recurso de PWA. E, por fim, um setup dos testes, para executar os testes unitários. Então, ele é bem mais enxuto, tem bem menos coisas. E para nós fazermos a mesma alteração agora na nossa aplicação, escrever ReactMapas lá, nós poderemos fazer isso da seguinte forma. Aqui no nosso app.css, poderemos apagar todo o CSS, pois nós não temos interesse nesse CSS, nós iremos criar os nossos mais adiante. Em app.js, eu posso apagar esse logo SVG, pois eu não vou exibir nenhum logo. E aqui onde eu tenho esse HTML, eu vou apagar e vou digitar aqui a minha tag h1 react mapas. e vou fechar a minha tag h1 e salvar este arquivo. E o que acontece aqui? Uma coisa interessante é que o React usa um formato chamado JSX, que permite a adição de HTML dentro do código, e, obviamente, ele tem um processo de compilação posterior, que consegue extrair e fazer tudo o que seja necessário para exibir a aplicação. Então, você consegue escrever o HTML de modo bastante intuitivo dentro do seu código, e não tem problema. O que ajuda bastante a não deixar confuso, ou fazer como strings, adicionando aspas entre o HTML. E é muito importante também para HTMLs com múltiplas linhas, utilizar sempre eles entre parênteses, pois, senão, o compilador pode se atrapalhar para identificar onde começa ou termina a nossa aplicação do HTML do React. Então, fazendo essa alteração, acho que aqui em index.css também tem uns HTMLs que nós não temos interesse, poderemos apagar. E poderemos apagar também esse logo .svg, pois nós já removemos ele da referência e ele não terá funcionalidade. Pronto, feito isso, da mesma forma como o Angular trabalha, o seu olhar aqui, ele vai sempre ficar olhando a aplicação, os arquivos, e atualizar o navegador automaticamente. Então, se eu abrir o navegador agora, repare que eu também tenho aquela mensagem, da mesma forma que o Angular, o React Mapas, e ele está funcionando corretamente. Então, bastante similar, agora já deu para ter uma primeira visão aí do projeto, estrutura de projeto Angular React. Então, primeira impressão, bastante interessante, e agora você já está começando a moldar e até ver qual que é o de sua preferência ou sua escolha. Na sequência, nós vamos começar, então, a criar a nossa parte inicial aqui do mapa, e aí as coisas ficarão ainda bem mais interessantes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe-o com seus amigos, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site, casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!